E o programa em foco está aqui no casamento de luxo, olha uma amostra lindíssima, olha que eu tenho a honra também de encontrar aqui a nossa querida Evelyn da Exclusiva Utilidades. Evelyn, a Exclusiva que está bombando, inclusive com as noivinhas aqui, com quatro unidades já? Exatamente, hoje a gente veio aqui no casamento de luxo, estamos explicando para as noivinhas essa nova novidade, que a gente está com quatro unidades, inaugurando a loja da T4 agora em maio, e com o aplicativo Exclusiva Clube. Que maravilha, e quanto mais os seus convidados compram na Exclusiva, você ganha bônus, não é isso? Exatamente, a gente está com uma promoção que o valor da lista é convertido 5% em bônus para a noiva. Olha, feliz de te ver, vamos deixar então o telefone de contato, o endereço? Exatamente, eu vou pedir para todo mundo seguir o Instagram da loja, para ficar sabendo de todas as novidades, dos cursos, tudinho da loja. É exclusiva, útil, e o telefone é 9-8578-8004. Olha que eu tenho a honra de encontrar aqui no casamento de luxo, os nossos queridos amigos e parceiros, Fernanda Sintra e Alexandre Santos. Fernanda, como é que está sendo participado desse evento maravilhoso? Maravilha, né, poder prestigiar aqui o trabalho do meu esposo Alexandre Santos, que vem sempre arrasando, estou encantada, a feira está ótima. E ela como sempre arrasando, né, nas degustações, nos eventos, né, Fernanda? Com certeza. Alexandre, hoje você trouxe uma proposta lindíssima aqui para esse espaço, né, fala um pouco mais do seu trabalho. Então, Késar, na verdade, assim, nós estamos com uma tendência, né, de mesas desconstruídas, né, para trazer bastante verde, bastante plantas também, né, a gente está trabalhando com plantas vivas, com vasos, e isso até diminui um pouquinho o custo, né, e deixa com uma beleza incrível também, né. É uma nova tendência no mercado, acredito que o verde, ele veio com muita forte esse ano e veio para ficar, né. Inclusive, gente, que eu fiquei já sabendo, que quem fechar com os dois, buffet e decoração, tem desconto. Desconto duplo. Desconto duplo. Olha, está lindo o trabalho de vocês aqui, como sempre, maravilhoso, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e a gente vai estar acompanhando, fala o Instagram. Instagram é arrobafernandacintragourmet. Alexandre Santos, Decorações. Sucesso, Deus abençoe vocês, obrigada. Como é que está sendo para vocês participarem do casamento de luxo? O que as noivinhas estão achando das novidades? Ah, está ótimo. Para nós da Iktaytabi, está sendo um prazer participar desse evento, que é a primeira edição, a gente quer continuar participando dos outros, porque a proposta aqui é realmente oferecer um serviço de culinária japonesa diferenciado. Nós somos restaurante japonês Alacarte há quatro anos, em Goiânia, e sentimos a necessidade de também entrar nesse ramo de bufês, eventos, recepção, porque não havia um serviço de bom grado no mercado hoje. Tanto que a recepção que a gente está tendo, o feedback que a gente está tendo das noivas hoje, é que realmente faltava esse tipo de serviço em Goiânia, e é que o Iktaytabi vem para suprir essa necessidade hoje. Está maravilhoso participar, é um evento super bacana, porque além de trazer essa questão do luxo, ainda traz pessoas extremamente interessadas, noivas reais, então para nós é muito bom, a gente sente muito prazer em poder atender todas essas pessoas aqui. Olha, para mim tem sido algo surpreendente, nós conseguimos montar aqui o nosso trabalho, apresentando o trabalho com a nossa atividade que nós exercemos de decoração, e para a nossa felicidade, temos conseguido atingir o nosso alvo, que são os clientes, as noivas, debutantes. Só tenho a agradecer ao público que esteve presente aqui e também aos organizadores dessa feira. Está sendo muito bom poder oferecer esse serviço com o Estúdio Antonelli, vem oferecer aqui seus tratamentos péticos, odontológicos, facial, e as noivas não podem ficar de fora, né? O grande dia tem que estar com um sorriso lindo, uma pele linda, e é isso que a gente veio oferecer aqui. Nós do Ateliê Riscar e Soares estamos aqui apresentando o nosso trabalho, nossa equipe, né? E está sendo muito bom, muito produtivo, o evento está lindo, a gente trouxe a apresentação do nosso trabalho através de fotos, vídeos, né? E a gente trouxe o modelo vivo também, para apresentar ao vivo o nosso trabalho para as clientes que ainda não conhecem, né? As noivinhas que vieram conhecer, tem a oportunidade de ver de perto a noiva maquiada e penteada, totalmente produzida pelo Ateliê Riscar e Soares. Agora a gente tem a honra de conversar com ela, Beatriz Godói, coordenadora de todo esse evento, Casamento de Luxo. Nossa, está lindo, está maravilhoso, qual que é o saldo, né? A satisfação do coração de receber tantas noivinhas, formadores de opinião e exposição, a cada estande mais lindo que o outro, né Beatriz? É, está muito lindo, como está perto do mês de maio, resolvemos fazer esse evento para abrir maio, que é o mês das noivas, com tudo de bom, aqui você encontra profissionais de todo o segmento, profissionais qualificados. Bom, foram dois dias, gente, de muito sucesso, com desfiles, sorteios. Não, eu já passei aqui nos estandes, já teve contrato fechado, já teve promoções aqui, enfim. Os expositores estão super felizes com essa edição Casamento de Luxo e para você é gratificante isso, né? Sim, isso é muito gratificante, o melhor de tudo é isso, são noivinhas, são profissionais satisfeitos, é isso que é o nosso foco, o foco de satisfação, tanto do profissional quanto da noiva. Então, né, já estão querendo outra edição do Casamento de Luxo e eu acredito que você já está até pensando, né? Sim, já estou pensando. Sucesso para você, Beatriz. Para encerrar, vamos deixar o contato, né? Você que tem uma empresa voltada para a cerimonialista também, você é uma cerimonialista de mão cheia, uma equipe fantástica que atende muito bem as noivinhas, né? Anota aí, 9-9679-8886, DDD62, Goiânia. Godói eventos, não é isso? Godói eventos. Sucesso, Beatriz, vamos curtir um pouco mais dessa festa, vamos lá? Vamos lá. Godói eventos.